Eu fiz uma promoção na minha página, no Facebook. Meus seguidores deveriam pegar uma foto que eu postei e brincar com ela, fazendo montagens e criando memes divertidos. Eu recebi muito material e coloquei todo no Facebook, confiram lá. Mas teve um artista que fez montagens tão incríveis que eu resolvi fazer um vídeo só com as artes dele. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Antes do tempo começar, aviamos o combo. Não sabemos como ele surgiu. Apenas leva o poder para dizer ao infinito e além. Fala Guilherme, tudo bom? Aqui é o Ulisses. Acompanho você há muito tempo, desde o Optimus Primal, do Beast Machines, quando eu reconheci a sua voz. Eu já gostava do Buzz Lightyear também, mas eu não conhecia, não sabia quem que tinha feito. Quando eu vi o Liga da Justiça, a sua voz, eu falei, nossa cara, é aquele que fazia o Beast Machines. E eu fui caçando na internet para ver se achava, até achar o nome. Guilherme Briggs. Nossa, aí desde então eu fiquei fã, né? Aí assisti muitos desenhos, filmes, sempre caçando. Ah, aquela voz do Guilherme Briggs. Ah, reconheci. Eu me remexo muito. É ele. Mal rir, se estou cansado. É, sempre foi legal. E meu filho, pequenininho, já falava, o Bruce do Nemo, eu sou o Bushi. Depois ele falava, vá filito e além. Era pequenininho. E crescemos, ambos, né? Hoje ele está com 15, vai fazer 16 já. A gente teve a oportunidade de conhecer no Anima Friends, do ano passado, 2016. E para ele foi como conhecer um ídolo. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito legal. E quando você pediu para fazer as fotos com os memes, eu aproveitei e fiz tudo isso. Os que eu conhecia, até os que eu não conhecia. Mas eu não pude deixar de perder essa, porque eu sempre tinha vontade de fazer. Desde aquela montagenzinha que eu fiz há anos atrás de você com o José Santa Cruz, desganando ele. Eu imaginei o Optimus falando, um ficará de pé, o outro cairá. E ele todo cheio de logotipo de Decepticon, dizendo, mas eu sou o Dino! Foi bacana, tá? Então, parabéns pelos seus 25 anos de carreira. Parabéns pelo seu talento. Todos eles, porque além de dublador, desenhista, você faz um monte de coisa. Então, muito obrigado. Você é um amigo que entra em casa. Todos os desenhos e filmes e séries, você entra em casa, anima a gente e a família brasileira. Um abração, Guilherme. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, Ulisses! Só posso lhe agradecer pelas montagens tão primorosas! Bravo! Bravíssimo! Minha alma imortal está em festa! Blá, blá, blá! Guardarei todas em meu castelo! Ah, my fucking castle! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo... Muito!